Acho que anularam o gol, hein? Olha o Neymar, agora sim, partindo em velocidade, fez o toque no meio, limpou a jogada do Daniel Alves, cercado por dois. Prendeu, tocou pro Neymar, agora sim! O segundo gol da equipe do Neymar. E é dele! Camisa número 10, Neymar fazendo o segundo gol anterior do Vargas. O árbitro deu ali a condição irregular, anulando, mas esse não dá pra anular, Lélio. Não, ele merece, né? O principal convidado da festa, junto com o Messi, tem que fazer o golzinho dele. Tá aí o primeiro gol do Neymar na partida, ele já havia desperdiçado um pênalti no primeiro tempo, né? Um pênalti sofrido pelo Júlio Batista, o Neymar bateu pra defesa do Musleira, dessa vez o Musleira. Não pôde fazer a defesa, não conseguiu.